Porto Alegre é uma cidade rock'n'roll, desde que eu me conheço por gente aqui, tu sente que essa cidade tem uma energia, tem uma vibração, que é diferente de outras cidades que são ótimas. Com muito orgulho, Porto Alegre é uma cidade rock'n'roll, isso foi feito com muita atitude, isso foi feito por muitas mãos, pelo rock sempre ser reverenciado pelo jovem e pela cultura urbana da cidade. Porto Alegre, desde o advento dos anos 80, virou uma cidade elétrica. Foi um tempo tremendamente rock'n'roll. E eu me lembro de um grande show dos mutantes, já o rock'n'roll tomando conta. Rock'n'roll nos anos 80, ele tinha alguns predecessores, alguns grandes heróis da década de 70, começo da década de 80, que a gente teve que ir lá e achar, e quando a gente achou foi maravilhoso. Pra mim, a geração, pelo menos, que tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Eu cresci numa Porto Alegre, com um grande circuito cultural, em que a gente andava da Oswaldo a Barros Cassal, da lancheria ao garagem, que tinha o Brugalho no meio, onde tinha o 10 mil e uma noite. Seria legal ter uma outra primavera como aquela, assim, sabe? Mas aquilo ali, como eu falei, o país tava mudando, tava tudo mudando, assim, tava muita informação chegando do exterior. Eu acho que, culturalmente, Porto Alegre é muito rock'n'roll. Por aqui passam grandes shows, né? A gente tá na rota agora dos grandes shows. Pô, nada menos que dois Beatles passaram por aqui, né? Ano passado, Paul e Ringo, a cidade com uma vida noturna bem agitada, muita música ao vivo. Eu considero Porto Alegre uma cidade com rock'n'roll. Porto Alegre tem a marca de construir um rock alternativo, um rock diferente, um rock que marcou o Brasil na década de 80 e 90. Porto Alegre é meio que uma fábrica de bandas de rock'n'roll. O cara tem que buscar os padrões a serem, né, rompidos, quebrados. Ele tem que buscar novas estratégias, tem que surpreender as pessoas. Eu vejo isso com muita clareza. Eu can't get no satisfaction. Nunca estaremos satisfeitos com o que há. Vamos sempre procurar mais, ir além, crescer, evoluir. Isso é uma atitude rockeira. Porque rock tem muito mais a ver com atitude, tem muito mais a ver com presença, né? Com uma grande presença em tu dizer o que tu sente, em tu ir atrás do que tu pensa e construir isso. Porto Alegre, às vezes, é um pouco mais afastado do Brasil e mais perto do mundo. Se tu for pensar, tem uma coisa meio europeia, coisa meio Buenos Aires. Eu acho que isso leva muito ao rock'n'roll. Se nós tivéssemos uma prática, a gente não iria ficar trancado dentro do estúdio. Não vai ser só eu rock'n'roll? E a cidade não estar vivendo essa aura rock'n'roll? Eu acho que John Lennon é meio que de Porto Alegre, se for pensar. Bob Dylan, quem sabe? Bob Dylan gosta muito de Porto Alegre. O mundo pode mudar, o bairro pode mudar, a rua pode mudar, mas faça você mesmo, né? Mais do que rock'n'roll é punk rock.